O cara de todo mundo cantando comigo Aqueles que tem duas paixões e os que não tem também Eu sempre digo que amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Mas estou com minha namorada Pra ter as duas paixões não tem jeito Só tenho dois corações no teu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em todo mundo Eu sempre hoje estou dividido E sabe um dia talvez eu ter sido Eu fio coragem de tua verdade E só tenho apenas um espaço no meu coração Pra ter as duas paixões não tem jeito E sabe um dia talvez eu ter sido Eu fio coragem de tua verdade E só tenho apenas um espaço no meu coração Não sou 그래요 Eu também já te amo E aí Tchau, tchau.